Ah, eu tenho que achar meu filho, eu tenho que achar meu filho. O que é aquilo ali? Olha, tem algumas criaturas. Será que eles não viram meu filho? Eu vou lá, eu vou perguntar a eles. Vai que eles viram? Eu vou lá, vou lá, vou lá. Oi? Chega! Olha quem está chegando ali. Calma, calma. O que você quer aqui? Calma, calma. Eu só quero saber de algumas informações. Informações? Você está aqui para roubar os nossos mantimentos, não é? Não, não. Fala a verdade. Não, 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 nunca. Você só pode ser um ladrão. Você tem cara de ladrão. Eu perdi meu filho. Perdeu seu filho? Isso. Como você perdeu seu filho? Eu saí para trabalhar e deixei ele com os irmãos. E quando eu cheguei, não encontrei ele. E os irmãos não sabem o que aconteceu. Ele fugiu de casa, sumiu, não sei o que aconteceu. Isso está me parecendo uma história inventada. Não, não é, não é. Cuidado, seu chefe. Isso está parecendo uma história inventada. Eu sou um trabalhador. Você está querendo roubar a gente. Não, não. Eu sou um trabalhador. Eu faço minhas coisas tudo direitinho. Eu pago meus impostos em dias. Ah, você está sabendo que tem nossos mantimentos aqui muito raros. Difícil de se encontrar. Eu não quero saber de mantimento nenhum. É o mesmo planto. Eu vi você vindo na surdina de lá para cá. Bora, suma daqui. Não acredite nele, chefe. Deve ser um golpe. Calma, calma, calma. Eu só queria saber se vocês não viram um gol de ziga pequenininho, vermelho. Não, não é só de ninguém aqui não. Bora. Ou você sai fora ou a gente vai empurrar sua tartaça daqui. Nossa, quanta ignorância. Calma. O quê? Você não chamou de ignorantes? Não, eu não queria saber isso mesmo. Agora nem se você quiser você não sai mais vivo daqui. Não, calma, calma, calma. Serve os ataques. Vou pegar você. Não, não, não. Por favor, não. Não. Não, socorro, socorro. O resto está o seu filho. Não, 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 não. Ai. O que eu vou fazer da minha vida? Parece que nós campeões estão tendo dificuldade. Ai, não. Ai, já acertou. Tome. Continue apostando, continue apostando. Ai, não. Não, não, não. Tome. Falta pouquinho tempo, pessoal. São só dois minutos de balalha. Ai, eu consegui. Eu estou conseguindo. Aquela habilidade que meu pai tem. Ai, ai, ai. Então, essa habilidade. Ai, eu tenho que acertar isso nele. Eu tenho que acertar isso nele. Ai, continua. Agora, tome. O nosso campeão está tendo dificuldades para derrubar um pequeno. Eu quero acertar tudo no escorpião. Eu vou acertar tudo no escorpião. Será que vamos ter uma zebra hoje à noite? Mil para trezentos no escorpião. Mil para trezentos no escorpião. Tome. Ai, 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 ai. Não sabe que teremos uma zebra este dia. Esse bichinho é muito fraco. Não vai dar. Não vai dar. Corre, corre. Ele é muito forte. Ai, eu estou me sentindo fraco. Ai, esse veneno dele. Falta que montar um pouco. Já se passou um minuto de batalha. E aí, na metade do caminho, será que o pequeno vai resistir? Tome. Ele não vai conseguir mesmo. Será a derrota do nosso campeão? Isso. Atordoei ele. É, galera. Agora parece que um pequeno canção de correr está na luta franca contra o nosso campeão. Já é, parabéns. Já é, parabéns. Voltou a correr, pessoal. Voltou a correr. Vamos, vamos lá. As apostas estão encerradas. Não. Quem apostou? Ai, eu tenho que acertar ele. Eu vou acertar ele em cheio. Eu vou derrubá-lo. Eu vou derrubá-lo. Isso aí, galera. Ai, tome, receba. Tome. Agora. Agora virou. Olha. Ai, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu tenho que dar um jeito logo mesmo. Não sei se ele vai resistir. Será? Não. Ai. O quê? Não. Eu derrubi ele. O campeão desmaiou? O que houve? Tempo encerrado. Tempo encerrado. Tempo encerrado. Estou muito ferido. Estou muito ferido. Me ajuda, por favor. E pela primeira vez eu venho aqui declarar... Me ajude, por favor. Estou muito ruim. E agora essa pequena criatura que aqui está. Estou muito ferido, pessoal. Isso mesmo, pessoal. Regras são regras. Ele sobreviveu aos dois minutos e terá mais um dia para lutar. O quê? Não. Olha como eu estou ferido. Como é que você está dizendo que quer que eu lute novamente? Piqueiro, calma, pequeno. Você não vai lutar agora mais. Ah. Estou muito mal. Você terá mais luz de vida. Olha, eu vi... Eu vi um boi bem em você. Apesar de ter corrido bastante na luta, apesar de ter fugido bastante, você aguentou muitos, Muitos golpes do nosso campeão. Ah, você... Eu não aguento mais, por favor. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Por favor. Eu vi um boi bem em você. Me deixa descansar. Me deixa descansar. Eu vi um boi bem em você e tenho uma notícia para lhe dar. Ah, fala. Bom, nunca vi nosso campeão ser derrotado aqui nessa arena. Desse jeito. Ele foi completamente humilhado por um novato. Eu tenho uma proposta para fazer para você. Fala. Você irá continuar lutando para mim. Não, por favor, não. Mas, dessa vez, com treinamento. Ah. Se você fizer isso de bom coração, creio que chegará longe. Eu não quero brigar. Eu não nasci para brigar. Eu sou um agricultor. Meu pai... Pequeno, pequeno. A gente cuida de animais. O mundo é muito cruel. Não, você é cruel. Você está sendo cruel. E sua realidade agora é outra. Ou você aceita de um jeito, ou vai de outro. Essa arena foi mais. Essa arena foi mais. E você já sabe qual é o jeito que eu estou falando. Ah, por favor. Agora você irá se recuperar. E assim que se recuperar, irá começar o seu treinamento. E breve terá mais lutas para você. Não, não. E se eu quiser ir embora? E se eu quiser ir embora? Eu não quero mais participar disso. Se você quiser ir embora, você já sabe o resultado. Olha, olha. Aí, ó. Você derrotou ele. Ele era um dos nossos campeões. Era um dos mais fortes. Mas ele perderia para mim. E você também iria perder. Ah. Então, não tente nada. Já lhe falei. Ou você vai pelo amor, ou vai pela dor. Ah, muito bem. E aí, o que você escolhe? Eu só quero descansar. Por favor, me leve para o meu descanso. Então, vamos. Obrigado. Vamos voltar para a minha tenda. E lá você irá descansar e irá recuperar suas energias e suas forças. Me siga. Tudo bem. Eu não abenço mais. Eu estou. Eu acho que essa luta foi armada. Perigo é dinheiro. Alguém recolha o corpo aqui do campeão, por favor. Ele não morreu, não. Esse foi o golpe de sorte desse moleque. Ele só desmaiou. Ah... É, o seu guardaço. Ele está desmaiado aí, ó. Irmão. Esse lugar já foi melhor. Não vou começar a apostar em outro lugar. Ele está bem. Esses lutadores daqui são muito fuleiros. Sei que você não quer lutar, pequeno. Eu também já fui assim como você. Mas tenha sabedoria. O mundo agora é outro. Você não está mais com sua família. Ah, eu estou muito cansado. Por favor. Lute de bom coração e terá muitos benefícios. Me leve. Você é mais proprietário da lei. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não... Ai... Vamos, pequeno. Vamos. Meus ossos... Meu corpo dói. Eu não consigo me mexer. Ai... Pequeno. Acho que eu vou... Acho que eu vou... Vamos, pequeno. Desmaiar. Nossa. Ele desmaiou. Irei levar ele. E nesse exato momento, os irmãos entram em um grande desentendimento. Ah, mano. Não acredito que vocês vão querer fazer isso. Vocês comeram? Vocês comeram aqueles ovos? Não, a gente já ouviu que não comeu. E quem comeu, então? Não sei a explicação para isso. Esse assunto já está me irritando já. O Adulio até falou naquela hora. Ah, vamos comer. Eu falei, não. Vamos chamar nossos irmãos e todo mundo come logo. E vocês até me confessam. Isso aí não, mas a gente não comeu, não. A gente não comeu, eu estou falando. Vocês estão irritados. A gente que não comeu. A gente estava dentro de casa fazendo as coisas. A gente só conversou e foi chamar vocês. Olha, eu vou falar. Quê? Eu vou falar. Eu vou contar para o nosso pai. Você está ficando doido? Não, mas tudo que aconteceu. Não, mas não você falar para dar ruim para você e para a gente. A gente vai ter que vender você e para a gente. Você que ouça. Você que ouça falar para o nosso pai que você comeu. Vocês comeram os ovos sozinhos. A gente não tem o mesmo. Vocês já falaram que não viam onde estavam. Não estava, não tem sentido. Alguém passou e roubou, não é você. Alguém, alguém. Ou aquele ovo sai andando porque ele tem perna, né? Só pode. Me, 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 me. O pior que eu gosto, sai andando. Mas é o quê? Que o ovo chocou, foi? Só é. A gente não sabe, né? O ovo não faz isso. Laranja, laranja, laranja e rosa. Ó, se o amarelo continuar nessa conversa de quem vai falar para o pai, a gente vai vender ele também. Me vender? Ah, lá, lá. Sinto muito para vocês. Porra, eles te vendem um espioga de comida para os cubarões. É só ele chegar aqui e eu entrego vocês. Melhor eu iria atrás dele e iria contar tudinho o que aconteceu. Você não tem coragem. Você não tem coragem. Eu conto sim, eu conto sim. Eu estou levando o diabo com vocês. Não tem conversa. Viu? Eu iria atrás dele agora e iria contar tudo. Não, 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 não. Não, não faça isso. Volta aqui. Não faça isso, não faça isso. Você está louco. Volta aqui, amarelo. Não, não, não. Você não quer tudo, amarelo. Eu já me desculpe. Volta aqui. Volta aqui. Não adianta vir atrás de mim. Eu não vou dar tudo. A gente vai te ver se eu quiser. Isso vai me errar para todos nós. Eu vou contar tudo. Eu falei, gente, tem que seguir. Volta aqui. Tchau, tchau. Não me sigam. Não venham. Eu falei, já, você faz isso. Eu falei, gente. Dá uma mordida. Não venha atrás de mim. Sai. Eu não vou deixar você fazer isso com a gente. Se eu pegar ele, ele vai fazer isso com a gente. Vocês comeram todos os ovos. Vocês comeram todos os ovos. Eu quero ver ele agora. Você vai ir para onde? Eu não vou embora. Você não é bom, nada é duro. Para com isso. Vamos voltar para casa. A gente pensar no que eu quero fazer. Vamos conversar. A gente vai usar outros ovos e divide. Eu vou. Eu deixo você ficar com a minha parte. Até para ver se a gente vai falar. Por que vocês vão encontrar outros ovos? A gente dá um jeito. É, a gente dá um jeito. Se você entregar a gente, eu não sei nem se a gente vai ver amanhã. Qualquer coisa é de velho rosa também. Que isso? Para com isso. Esqueça isso. Desculpa. Não, não. Vamos voltar para casa, amor. Eu não acredito mais em vocês. Eu vou atrás do meu pai. Tchau. Não, não. Faça isso. Não, não, não. Não, não. Não, não. Obrigado.